Eu faço tudo para ela estudar. Eu sou uma pessoa pobre, eu não estou em condição de pagar uma malta para devolver minha filha para esse povo. Hoje, quinta-feira ela não vem, ontem ela não vem, hoje ela não vem, porque eu não posso pagar a malta, porque não tem mal informação para lhe dar. A diretora lá no Ngoia não quer que eu tire a minha filha. É, não parece que ela para o secretário se não é para trazer, que a menina tem que ficar lá. Se a menina pudesse ficar, eu botava lá, porque eu já tirei ela de lá, a menina não quer ir mais. Eu quase não achava nem lugar para botar essa filha. Ela está lá o coletivo da menina, eu vou mostrar para qualquer pessoa. Ela chegou aí no Nelson Maranhão, ela não sabia nem escrever o nome. O coletivo cheio de vermelho, entendeu? Ela acabou com o coletivo da minha filha, está lá para quem quiser ver. Em seis meses, a nota da menina está lá também. Eu puxei e não consegui. Olha, essa menina aqui, ela não pode ficar lá. Ela não pode ficar. Porque nem a menina não quer e nem eu, que eu não vou acabar com minha filha, ou não, eu não vou deixar minha filha mais com você com 12, 13, 14 anos, com ela, você pode fazer. É, não parece que ela para o secretário se não é para trazer, que a menina tem que ficar lá. É, não parece que ela para o secretário se não é para trazer, que a menina tem que ficar lá. Tchau, tchau.